Olá torcedor Vinegro, começando mais um vídeo aqui no canal Ceará de Galá de Pré-Jogo, chegue mais para as informações sobre o mais querido e hoje torcedor, a gente vai falar bastante do jogo do Ceará, Vozão que tem esse compromisso hoje decisivo, fora de casa, mais um jogo decisivo do Vozão agora diante do Bahia, esse jogo de hoje tem aí o reencontro de Guto Ferreira e o Ceará, fica por aqui para você saber todos os detalhes desse jogo, dito isso, deixe aí o seu like no vídeo que ajuda bastante e inscreva-se para mais conteúdo e bora para o vídeo. Já ouvi negros começando mais um vídeo aqui de pré-jogo e hoje a gente vai falar bastante desse jogo entre Bahia e Ceará em Salvador, como já falamos em vários vídeos de pré-jogo anteriores, a tônica de hoje é a mesma, jogo decisivo para o time do Vozão, o Ceará torcedor aqui vai cumprir o seu último jogo atrasado na tabela diante do time baiano, ou seja, jogo que vale um salto importante na classificação para o time vencedor. O duelo ainda marca o reencontro ao Vinegros de Guto Ferreira, atual treinador do Bahia, e seu ex-time pela primeira vez desde a sua demissão, ele que encontra o Ceará aí pela primeira vez. Tem tudo para ser um jogo pegado e com clima muito decisivo, principalmente pelos últimos jogos onde a rivalidade entre as duas equipes aumentou bastante. O Guto Ferreira, torcedor, vem aí de quatro jogos no comando do Bahia, venceu duas partidas e empatou duas partidas e não levou nem um gol, ainda está invicto por lá. E ele consertou, né, torcedor, a defesa do time baiano, né, o time do Bahia que levava muito gols, assim que ele chegou lá no comando do time baiano, o time do Bahia não levou mais gols. O retrospecto recente ao Vinegros não traz boas lembranças para o time do Vozão, né, a perda da Copa do Nordeste e a derrota dentro de casa no primeiro turno de virada, são jogos aí que o torcedor e o Ceará quer esquecer. Porém, para quem gosta de números e acredita que as estatísticas podem se repetir, é bom destacar que a última vitória do Vozão fora de casa, o Vinegros, foi diante do Bahia, né, no primeiro jogo da final da Copa do Nordeste 2021. Vitória de 1 a 0 com gol de Jael de falta já nos acréscimos, essa foi a última vitória do Ceará jogando longe da capital cearense. Há quem diga ao Vinegros que a decadência do Ceará começou na confusão e na perda do título da Copa do Nordeste para o Bahia, né. Muitas pessoas dizem que, a partir de lá, o Ceará caiu muito de rendimento na temporada, né, quem sabe não será hoje, né, diante deles, nossa reviravolta e subida na tabela, né, seria aí um roteiro muito bom de se falar, né, porém, tudo vai depender dos jogadores e da comissão técnica do Vozão. O que a gente sabe, Alvinegros, é que esse jogo de hoje traz um clima de decisão, mais uma decisão para o time do Ceará, né, onde duas equipes querem vencer e, na minha opinião, Alvinegros, além de ser um jogo decisivo, um jogo, é, direto na classificação, quem vencer hoje, torcedor, dará um salto aí muito grande para permanecer na elite do futebol brasileiro, né, aquele tipo de jogo-chave que o Ceará precisa vencer. Por outro lado, a derrota de hoje, torcedor, pode significar muito sofrimento e uma luta até o fim para não cair, né, traz também esse significado quem sair derrotado nessa partida de hoje. E, Alvinegros, quem está aqui conosco é o goleiro João Ricardo, né, ao comentar sobre a expectativa para o confronto com o Bahia, João citou, torcedor, a dificuldade que o Vozão deve encontrar na Arena Fontenova hoje, né, mas ele pontuou, Alvinegros, que esse jogo de hoje pode ser o diferencial para a continuidade aí do Vozão na temporada. Veja aí o que ele diz. Olha, acho que é um jogo muito difícil, né, o Bahia vem numa sequência muito boa agora nos últimos quatro jogos, de duas vitórias e dois empates, mas é um jogo divisor de chaves para a gente, né, a gente está necessitando ganhar, a gente vem empatando e perdendo há muito tempo já e isso, querendo ou não, está nos incomodando um pouco. Então, o foco principal é fazer um grande jogo, buscar vitória, por mais que a gente sabe, jogando na casa do adversário, com o público, retornando, isso se torna um jogo mais difícil, né, mas a gente está ciente, está preparado para fazer um grande jogo e dar o nosso máximo para ser vitorioso. E torcedor Tiago Nunes ainda não agradou os torcedores, né, principalmente pela falta de vitórias. Como eu já falei, Alvinegros, em outros vídeos, Tiago Nunes me parece fazer experimentos a cada jogo, né. Todo jogo ele traz uma mudança aí bastante questionável, aquele tipo de mudança que muitos dos torcedores ficam se perguntando por que que ele tirou certo o jogador e colocou outro, né. Porém, torcedor, na minha opinião, não é nem isso o problema, né. Para mim, ele se perde pela falta de coerência, eu sinto que falta uma coerência ali nas mudanças do Tiago Nunes. Em um jogo, jogador A é titular e no outro jogo, torcedor, esse mesmo jogador nem entra em campo e nem é mais aproveitado por ele no time titular, né. Isso que eu não entendo muito aí, as mudanças do Tiago Nunes. Porém, Alvinegros, pelo que eu venho vendo, é nítido que ele está testando enquanto a competição vai rolando em sua parte mais decisiva, que é esse final aí de temporada, né. Pelo tempo de comando, Alvinegros, ele já deveria ter dado um melhor desempenho em relação a resultados, né. Eu acho que ele já deveria ter entregado mais, principalmente, vitórias no comando do Ceará nesse tempo que ele já está à frente do Ceará, né. Mas, infelizmente, até agora não aconteceu isso, ele não deu certo ainda à frente do Vozão. A sua campanha com o Ceará é muito ruim e, se continuar desse jeito, torcedor, se não tiver nenhuma mudança no comportamento do time, principalmente em relação a vitórias, infelizmente, a tendência é que a gente vai cair. Porém, vamos esperar, né, que comece a dar certo hoje, né, que o Vozão consiga aí vencer esse jogo de hoje, que a gente possa virar essa chave e buscar aí uma reabilitação dentro do Campeonato Brasileiro a partir desse compromisso de logo mais. Alvinegros, a bola vai rolar na noite desta quarta-feira, em partida atrasada da 23ª rodada do Campeonato Brasileiro 2021. A fonte nova, torcedor, será o palco do 4º clássico nordestino entre os dois nesta temporada. Após seguir em voo fretado direto de Caxias do Sul para Salvador, né, para diminuir assim o desgarte dos jogadores, foi assim a programação do Ceará. O elenco alvinegro finalizou a preparação na tarde de ontem, terça-feira, no CT do Vitória em Salvador, com um treino a pronto. O Ceará e o Bahia alvinegros estão próximos na tabela, né, separados apenas por um ponto. Quem vencer se distancia um do outro. A partida acontecerá às 19h de hoje e terá transmissão do Premier e também da TNT Esporte. Mas diga aqui nos comentários qual o seu pra cá para esse jogo de hoje e caso você acerte, ele irá aparecer no próximo vídeo de pré-jogo. Comente aí. Boa sorte. E alvinegros seguindo aqui o nosso vídeo de pré-jogo de Bahia e Ceará, em busca da segunda vitória no comando do Vozão, o treinador Thiago Nunes terá o retorno do meio atacante Vina para esse jogo de hoje, torcedor, que cumpriu suspensão pelo terceiro cartão amarelo na rodada passada e já está à disposição para esse jogo de logo mais. Por outro lado, alvinegros, o lateral direito Igor, que vem sendo titular com o Thiago, é baixa certa hoje, ele levou o cartão amarelo no último jogo, completou a sequência de três cartões amarelos e fica de fora esse jogo de logo mais. Como eu já falei, alvinegros, o Thiago Nunes tem uma campanha aí muito ruim à frente do Vozão, já foram nove partidas com seu comando, onde ele venceu apenas uma partida e perdeu três e empatou cinco e terá esse jogo de hoje a oportunidade de virar a chave e começar uma reabilitação. Acredito que é isso que muitos torcedores esperam, que ele possa começar a partir de hoje uma nova campanha aí, diferente do que a gente já viu nesses jogos passados. Com a ausência certa de Igor, o torcedor Thiago Nunes deve colocar a Grabial Dias em seu lugar, no jogo passado ele já fez isso. Com o retorno de Vina, o volante Fabinho, que foi titular no último jogo, deve voltar ao banco de reservas, enquanto Fernando Sobral e Marlon devem formar a dupla de volante. Ali na parte das águas, alvinegros, Thiago Nunes deve promover o retorno do zagueiro Grabial Lacerda ou simplesmente manter a dupla titular do jogo passado, Luiz Otávio e Messias. Tem essa possibilidade também dele manter eles dois ou promover o retorno de Grabial Lacerda, que vem jogando muito bem quando ele entra, e para muitos torcedores ele deveria ser o titular. Já no gol, o vinegros Richard e João Ricardo buscam essa posição, vão brigar por essa titularidade. Thiago Nunes utilizou João Ricardo no último jogo e a tendência é dar sequência para ele nesse jogo de logo mais. Porém, torcedor, isso não é nada certo de que João Ricardo vai jogar hoje. O Richard pode assumir novamente a titularidade. Porém, ele falou com a gente, o goleirão João Ricardo falou com a gente sobre essa possibilidade de ter essa sequência e também ressaltou a alegria de estar jogando no time titular. Veja aí o que ele diz. Fico feliz por essa oportunidade, por poder estar representando bem a Camisa do Ceará. Acredito que em algum momento as minhas lesões prejudicavam sim. Acho que nenhum atleta gosta de machucar e eu tive dois momentos, duas cirurgias, então acredito que prejudicou um pouco a minha chegada no Ceará. Mas, feliz também pelo momento que o Richard vinha vivendo. Ele estava numa performance muito boa, ajudando muita equipe. Então, não sei se agora vou ter sequência ou não, mas fiquei feliz por esse jogo aí. Acho que tudo isso é fruto do trabalho que vem sendo feito dia a dia aí com nossos preparadores de goleiro, todo o foco, determinação, todo o empenho que eu tive aí para poder em jogos importantes conseguir contribuir o máximo para que o time não saia derrotado. E Alvinegros, como muitos já sabem, o Vozão vem pressionado e a torcida está preocupada com o momento do Vozão na classificação. O time do povo não vença uma partida, torcedor. Veja aí há quanto tempo o Ceará não ganha um jogo. Há mais de 30 dias sem vencer um jogo. Nos últimos 13 jogos, Alvinegros, o Vozão derrotou somente a Lanterna Chapecoense ainda em agosto, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Aquele gol de pênalti do Jael. Ali foi a última vitória do Ceará de lá para cá. Não venceu mais a ação aí. Mais de 30 dias sem vencer uma partida. É muito tempo aí sem vencer dentro de um Campeonato Brasileiro. É por isso que o time vem despencando aí na classificação. E Alvinegros, em 13 partidas fora de casa até aqui. Campeonato Brasileiro deste ano, o torcedor Ceará está batendo recorde, mas é negativo. Ainda não venceu nenhum jogo fora de casa. Foram 8 empates e 5 derrotas. Além de sofrer 17 gols, marcar apenas 7 quando joga aí em outros domínios. Ou seja, uma campanha aí horrorosa do time fora de casa. Para melhorar o torcedor, esse desempenho longe da capital cearense, o treinador Thiago Nunes deve manter a campo no time inicial a seguinte escalação. Ele deve entrar com esse time de hoje. É a provável escalação aí do treinador para jogar diante do Bahia. Que é com João Ricardo, Grabial Dias Messias, Luiz Otávio e Bruno Pacheco. Marlon e Fernando Sobral, Lima, Vina e Eric e Trebão. Esse deve ser o provável time, mas não quer dizer que vai ser esse. Pode ter algumas mudanças como a gente já viu aí em outros jogos. Mas diga aqui nos comentários qual a sua escalação ideal e qual o seu pensamento também sobre o treinador Thiago Nunes. O que você está achando aí do treinador à frente do Ceará, né? Será que está na hora de mudar ou você acha que deve dar a chance aí dele se reabilitar? Comente aí o que você acha do trabalho do Thiago Nunes até aqui no comando do Vozão. E o Alvinegro está dizendo agora para vocês os detalhes da arbitragem para hoje, né? A comissão de arbitragem da Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, já definiu aí a escala de profissionais para este jogo da vigésima terceira rodada da Série A do Vozão, né? O duelo entre Bahia e Ceará será pitado, torcedor, pelo piauiense Antônio Diby Moraes de Souza. Já é conhecido aí pelo torcedor do Ceará. O árbitro alvinegro será auxiliado por Rogério de Oliveira Braga e Mauro César Evangelista de Souza. Ambos também do Piauí. Já quem fica no VAR ao árbitro de vídeo de hoje será o paulista Thiago Duarte Peixoto. Então é isso, torcedor. Chegamos ao final de mais um vídeo de pré-jogo. Hoje a gente vai ficar aqui, torcedor na torcida. E o Vozão consiga uma vitória. Já está na hora, né? A gente vencer a nossa primeira partida fora de casa. E seria lindo uma vitória hoje diante do Bahia, lá em Salvador, e a gente conseguir essa reabilitação dentro do Campeonato Brasileiro. A gente sabe que tem muitos problemas para resolver. E o time vem entregando aí um desempenho muito ruim dentro das partidas. Mas a expectativa da gente a cada jogo é que o Ceará melhore. E a gente vai esperar isso. Se não, torcedor, nos aguarda apenas esperar a definição dos próximos dias para a gente ver o que vai acontecer. Mas a expectativa é que a gente possa vencer esse jogo de hoje e subir na tabela de classificação. Obrigado a você que acompanhou até aqui. Até mais e falou!